E aí galerinha, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Luan Produções, trazendo nesse vídeo aqui versículos da Bíblia para alegrar o seu dia. O primeiro versículo Eu porém vos digo, amai a vossos inimigos, bendizeis os que vós maldizem, faze bem aos que vós aldeia e orai pelos que vós maltratam e vós perseguem, para que sejais filhos do vosso pai que estás nos céus, Mateus. Mais um versículo Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do pai não está nele pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne e a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do pai, mas do mundo, João. Mais um versículo Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? E Jesus respondeu Eu digo a você, não até sete, mas até setenta vezes sete, Mateus. Mais um versículo da Bíblia E Jesus respondeu, Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. Jó Esses foram os versículos da Bíblia E aí E aí